Ministro, assunto, combatentes, libertação nacional, prevê milhão e darecim, batratamento, veterano, irra e liuro. Ministro, assunto, combatentes, libertação nacional, tinagnê, prevê orçamento, hamutu, milhão e darecim, o seu orçamento zero-estado, batratamento, saúde, batraterano, sira, irra, estrangeiro. Governante, afirma, irraloram, hiracli, batraterano, hamutu, na entolo, onam, atransfere, barra e liuro. No outro plano, sábado, semana, nem, se transfere, tam, veterano, na indeng, barra e liuro, rodihalo, tratamento. Saúde, veterano, sérdico, quando o pedido, ministro pretende pedir, halo, despachado, equipa médica, sire, hospital, atua, sira, macuela, teto, no raré, depois informa, fala, ministro, vai irra a casa, ministro, aprova, aprova a casa. Tratamento, veterano, sábado, para irra e liuro, dependendo da pedido, o seu hospital nasce no Alguinho, Valadares, onde transfere pacientes, sira, para estrangeiro. Antes nem, o governo estabeleceu na acordo com o Hospital Síria e a Malásia-Silwambali, Jakarta, no Singapura. É Jaquiel Freitas, Lídia Martins, para RTD.